Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Serra e Plantas. O pinóleo é uma especiaria originária da árvore espinus pinélia, conhecida como pinheiro manso, de origem midterrânea. A semente é pouco conhecida entre os brasileiros, pois além dela cercada, ela é difícil de ser encontrada. Essa árvore demora em média mais de 100 anos para começar a produzir seus primeiros frutos, cujas sementes são chamadas de pinóle. Seu preço mais alto é justificado pela dificuldade de seu cultivo. As sementes remetem a umas amêndoas de tamanho reduzidos, cuja coloração amanteigada. Sua colheita acontece nos meses de dezembro a março. A extração da semente ainda é manual, na qual a pinha é descascada de onde se retiram suas sementes. A semente, que possui um parentesco com pinhão, é rica em proteínas, fibras e vitaminas do complexo B, e também em ômega 3, 6 e 9. O consumo regular em pequenas quantidades auxilia no funcionamento intestinal, na redução do colesterol e no fortalecimento do sistema imunológico. Ela faz parte de variadas preparações culinárias, legumes, quibe, arroz, salados, recheios. Ela é encontrada em casas gourmet, em grandes supermercados, em casas que comercializam produtos da cozinha árabe. Esses foram alguns usos e dicas sobre a pinhole. A árvore dela leva mais de 100 anos para começar a produzir seus primeiros frutos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma